O que aconteceu, Maria Desamparada? Por que está chorando? Padre, eu preferia contar em confissão. É tão grave assim? O senhor vai julgar. Na noite em que desfilei representando a grife da dona Vitória, eu me intriguei ao Max. Filha, por que você traiu os seus princípios e a sua criança? Padre, foi por amor. Eu amo o Max. E ele sente o mesmo por mim. Não se pode responsabilizar o amor por tudo. Ai, padre, eu sei, mas quando... Quando é um amor verdadeiro... Quando é um amor verdadeiro, ele invade todos os sentidos e nos impede de pensar. Eu sei que o senhor não entende isso, porque o senhor jamais esteve apaixonado. Eu vou falar com esse rapaz. Quero que essa Iba aqui não está sozinha e que pode contar comigo. Puxa, muito obrigada, padre. Bom, quem realmente me preocupa é a dona Vitória. Eu acho que ela nunca vai me aceitar. Ela me disse claramente que quer que outra mulher seja esposa do filho dela. Uu-u-u-u... Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ir Y hasta no ver Uh, 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 uh Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Seria um velho na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso e às vezes me perdo Quando me amoro, às vezes desespero Quando me amoro, quando menos menos Mas me amoro, se detém o tempo Me vem o alma ao corpo Sonrido quando me amoro Se pudiera baixar uma estrella do céu Eu faria sem pensar duas vezes Porque eu quero ir E até o meu dedicador E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velho na isla de seus desejos De seus desejos